Aqui é um lugar, olha, pra quem gosta de Farming Simulator, gente, aqui é um paraíso, ó, tá, eu não sei que, por favor, pessoal que sabe, o que que é isso aqui, qual é o nome da cultura, né, estamos no último final de semana. Do inverno, vamos para primavera, é, primavera, é, primavera, isso, outono, inverno, isso. Olha, a pessoa respeita mesmo aqui, a pessoa, gente, Bauru, é o nome da cidade, cerca 200 metros, bora.